Boa pessoal, estamos aqui com mais um vídeo, eu devo trazer este vídeo outra vez, porque atingi o Platina 1 na Season 2. Hoje é dia 7, mas este vídeo só vai para o ar no sábado, em princípio, mas também não interessa. Eu atingi o Platina, fiz uma Windows 15 depois de ter perdido para Dry Throne de uma vez, fiquei chateado com isso, porque eu estava 20-0, perdi uma vez para Dry Throne, fiz 3 Maxis na raiva, agora fiz 15-0 e estou para o Platina 1. Continuando, o que é que mudou da Season passada para esta pessoal? Absolutamente nada. A única coisa que mudou é que nós soubemos, por pessoas oficiais da Konami, que nós não vamos receber aqui a lista de TCG. Vamos manter-nos com esta lista do OCG, que eles não tratam isto como uma lista do OCG, tratam isto mais como uma lista específica do Master Duel. Eles querem fazer uma lista específica só para este jogo, portanto não vai ser nem TCG nem OCG, se bem que esta lista é 99% OCG. Mas pronto, não interessa pessoal, temos de aturar isto. E como eu vos disse então, fiz 3 Maxis na raiva, porque perdi uma vez para Dry Throne, estava com uma Windows 13 incrível, então fiz 3 Maxis na raiva. A lista já está exatamente como eu quero, de Branquitos. A única diferença é que ao invés de The Veiler poder criar outro tipo de Entrep, eu imparo-me, Nibiru, que eu também não tenho, que eu já... Pois, Dust de Ultra está complicado pessoal. Mas não interessa, estou muito desculpado com esta lista, esta lista é muito boa, gosto muito disto. As 3 skill trainers, a sério, o... O estagiário da Konami, que decidiu pôr a skill trainer 3, deve ser despedido. Assim como se esqueçam de planejar o site, mas se chega com esta para outro vídeo, não entra-se para aqui. Este deck é muito fixe pessoal, é bem muito fixe. Gostava de eu ter o terceiro gato, surgiu uma vez, num dos jogos todos. Mas eu gosto que vai ter o Bueh de ter o segundo Bow Wow, porque é o que me permite matar... Se passar com um kit na mesa, porque faço o 2 Bow Wow de apontar para um galo, e isso está 8 mil dano. Eu gosto que vai ter dois cães, pois o Bueh é possível jogar com este baguco. Sinto e falo que também dá trap, mas saí tipo a Windmort, portanto também não interessa. Este deck foi muito fixe. Mas não foi este deck que me fez a Windstreet 15. Ok pessoal, foi este. Virtual World. Eu adoro Virtual World, vocês sabem. Quem me conhece sabe que eu adoro isto. Gosto mesmo Bueh disto. Quarenta e uma cartas, ok pessoal, não consegui reduzir aqui em nada. As únicas cartas que eu tenho para esse segundo, para além do genho em si, que é bom. Tenho os três Maxis, as três Ashes e as três Droplates, na minha opinião, são os milhões, são as mais genéricas. A Droplate é fixe por descarto. Descarto as espéles da mão, que ajuda a não brecar. Por causa disto do barcado, tenho as três Ashes e as duas Fully's, ok. Não joguem aqui a Metal Full Fusion, por favor pessoal. É tipo, é completamente desnecessário, ok. A Metal Full Fusion, tipo, torna o quê? Torna os Fully's por Real of Goods em Upstart. Joguei Upstart. Upstart tem jogo, até está a três. Acho eu. E a pessoal, Upstart aqui até está a três. Tipo, eu até poderia considerar jogar três Upstart e tirar daqui os Fully's, por exemplo. Tipo, o deck é consistente o suficiente. Nós só precisamos ver dois nomes. Infelizmente, no TCA só vais ter um Desires. Vas teres 3-3 e de Petelix para compensar, mas, pronto, não interessa essa parte. Gostei muito deste deck. O que é que eu mudava? Possível aumentar-me um gole no extra deck. Não jogava aqui de Zouquim, nem quis salvo em pessoal. Isso é só ridículo. Tipo, não vale a pena. A chave deste deck é calamidade de espaço. Tipo, é mesmo forte esta carta. Isto não devia existir. Eu tenho este gajo aqui só porque às vezes existe pessoal que gosta de pôr aquelas torres na mesa e tal. E este é até algum problema de passar por cima de torres. Esta é uma resposta a algumas dessas torres. Eu não jogo Break Sword. Gosto muito mais de Fortnite. Porque os deck straps do Delito, quando vocês vão lá pôr o downer por cima, eles podem parti-lo. Então eu gosto muito de ir diretamente deste para o Zeus. Ok? E se vocês tiverem o Break Sword não dá. Eles chegam e partem o Break Sword. Tipo, não dá. Por isso que eu gosto deste. Gosto mais deste Fortnite. Sempre gostei mais do Fortnite. Pronto, é mais escuro. A Shenshin é uma carta ridícula. Esta carta não devia existir. Tipo, não devia em parva. Gosto com o Elder Crocodile porque dá um draw. Eu faço várias vezes tipo charge para draw, para draw. Depois atrapa e sobe o nível do nível 6. Que é uma coisa que vocês sentem muita atenção. Ok, pessoal. Muitos combos duas, três cartas fazem isso. Que é para lupar recursos. Que é para fazer o Cloud Castle no próximo turno, a dar Reborn. É isto para ter acesso a este gajo que eu acho que é do Fortress. Que é um alto muito bom. Esta carta é muito, muito fixe também. É uma carta genericamente boa. Mas só do Ricardas. Claro, vocês podem pôr aqui uma data de outras coisas. Outros rancos novos. Podem pôr outros 5 ou 9, 5 ou 6. Este deck tem espaço para vocês brincarem à vontade. O deck tem uma performance muito fixe. Fiquei muito contente com o baralho. E tenho aqui um replay para vos mostrar. Sim, tenho aqui mais um replay para vos mostrar. Porque se vocês gostaram da última vez. Tive o meu feedback do replay que mostrei. Portanto, agora vos vou mostrar outro. Um replay que a mim... Eu fiquei surpreendido de ganhar isto. Ok, pessoal. Foi muito, muito, muito puxado este. Este foi muito, muito puxado. Dia 6, portanto, foi... Eu acho que este foi o meu jogo para chegar a Platina 1. Salve o erro. Ou se não, foi o jogo para chegar a Platina 1. Foi o jogo para... O lanche desse. Pronto. O que é que eu vos quero mostrar aqui, pessoal? Começa ele. Está tudo fixe. Ele leech. Ok. Isto existe muito lá para cima, pessoal. E este deck é muito bom quanto a isso também. Este gajo usou full leech. O que é uma coisa que normalmente não se usa. Mas neste caso foi muito bom para ele. Porque fez-lhe um maior do que eu estava à espera que ele fizesse. Isto deu-lhe a sensação muito mais rápido. Pronto. Aqui nada de novo. Está tudo fixe. Tenho de lidar com um ordo. Saco a segunda desayas com ele. Ele parte-me do normal summon. Isto é muito bem jogado por parte do gajo de leech, pessoal. Porque a única maneira que eu tenho agora de descender o meu jogo. É se tiver a spell a Kalun. Ou a spell a Queen Long. Pronto. Mas é a única maneira de descender a jogar. Porque eu estou jogando muito bem. Eu aqui dou o desayas. Porque não tenho mais jogadas. E estou a jogar contra leech. Cubro o maxi. Que é muito bom, como vocês sabem. E lá lá. Ok. Está bom. Não é bom. Não é tipo incrível. Mas está bom. Claro que foi o problema disto, pessoal. Foi as banidas. Porque eu aqui nas banidas. Baní duas Queen Longs. Ok. E eu começo a ver a minha vida lá para trás. Eu só preciso de uma. Mas pronto. Ainda não tenho jogo. E aquilo é quando tu indiscernei em defesa. Isto foi muito chato. Ok. Aqui dou o maxi para comprar uma. Porque é um absurdo. Contra este deck dele de leech. É o que eu preciso agora. De chegar ao engenho. Estou-me a perceber. O que eu preciso de uma resposta. Para o caso. É um partido outra vez. Normal Summer. Que é muito provavelmente o que vai acontecer. E compro. Lili. E eu. Hum. Isto ainda não é tipo. É tipo meh. Mas não é mal. Portanto. Eu tenho que levar uns queijos. 5000. Boa da dano. Mais um turno e estou falecido. Compro terceira desayas, pessoal. Terceiras desayas. Portanto pessoal. Ainda bem que eu disse a esta. Há um TCG. Que isto assim não volta a acontecer. Ele volta a fazer a mesma coisa. A partir do normal Summer. Muito bem jogado a parte dele. E eu aqui tenho idade de espera. Se não eu passo por ele. Ele mata-me. Só que eu coloquei na mesa. A ataca para jogo. Portanto. Eu aqui sou obrigado. Mesmo. A dar desayas às cegas. O segundo desayas no jogo. Compro. Fully Spurial of Goods. E Lulu. E fiquem de pensar. Porra. Isto. Está grave. Portanto. Vamos só checar. O que é que eu bani. Bani. Uma Nha Nha. Alguém só preciso uma para jogar. Está ali. Uma Xuxa. O que não é bom. Porque eu tenho outra no cemitério. Está ali. A terceira Queen Long. Salvo erro. Não. Não. A segunda Queen Long. Ou seja. Lá eu tenho dentro. Uma Nha Nha. Que é muito bom. Uma Xuxa. Já não tenho. Mas tenho outra trap. Que é o que eu vou fazer neste momento. Vou mandar para o cemitério. Esta. Ok. Não gozem comigo. Para que. A Xangu. Que é para conseguir pôr a porqueria no nome da mesa. Pessoal. E eu tenho que rezar. Tenho que rezar para conseguir espaço. E passou pessoal. Ok. E aqui eu penso. Ok. Passou. Temos aqui direito a chegar ao grind game. Ok pessoal. Eu tenho uma Nha no deck. Que tem 8 cartas no baralho. Ou seja. Tenho que contar muito bem que. 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 A virtual usei que eu posso usar. Ok pessoal. Porque tenho que fazer feliz para eles poderem entrar na mesa. E sabe agora só lá tem 3 targets. Que acho que são duas. Que a Lu e uma Queen Gong. Pronto. Eu aqui nem consegui buscar a trape. Não tinha opção. Não tinha visto que não tinha mais trape na altura. Portanto. Eu fiz só a Lu. Eu usei a Queen Gong. Para adicionar a Nha Nha. E descartar a Nha Nha. Porque o que é que ela tem no cemitério. É para conseguir reciclar a Xuxa. Ok pessoal. Que é muito importante eu conseguir reciclar aqui a Xuxa. Que é para conseguir ter grind game lá mesmo. Pronto. E o que eu começo a pensar. Ele não tem nada no cemitério da Lich. Banido. Tem uma ou duas cartas deles. E o que eu começo a pensar. É possível banir os 2 lords. Mas eu acho que estas versões agora no Master 2 jogam 3 lords. Portanto eu vou tentar supor que ele joga 3 lords. Que é o que o pessoal anda a jogar aqui na ladder. Faço o Vermilion primeiro. Que é para o materialzinho para o cemitério. Que é muito importante. Ok. Eu aqui. Tinha duas opções. Eu pensei mesmo. Opa. Eu posso ir para o Zeus. Eu posso ir aqui para o Zeus. Posso fazer a Xanshan e fazer o Zeus. Só ver se o material não é todos para o cemitério. Então o que é que eu pensei. Vamos com calma e pensar. Aqui tem de ir para a Xanshan de certeza. Pronto. Que é para banir as cartas que estão na mesa. A Nha Nha mete a Xuxa no deck. Isto é a Xuxa. Que é muito importante. Isto aqui vai partir a Lubeck Hull. E aqui eu levo para mim e penso. Porra. Assim já não vou conseguir ver em nada. Ou seja. O grande game ainda se faz estender mais. O que não é bom. Neste caso para mim. Só que ele faz um pequeno erro. Que é. Ele a imperme na coluna. Faz com que este gajo. O conquistador. Se volte a setar. Então aqui ainda tenho uma pequena hipótese. O que é que eu faço. Jiu Jiu. Que foi muito mal jogado. Que eu ainda tinha o Star da Xarge Warrior. Ah. Ainda tinha o Star da Xarge Warrior. Que era o que eu devia ter feito. Só que eu pensava que tinha nomes suficientes. No cemitério. Para usar o efeito. Para mandar uma carta do campo para o cemitério. Só que eu não posso fazer isso. Porquê? Porque se eu faço isso. Fico sem acesso a Lili no cemitério. E eu quero boia a Lili. Que é por causa de chegar aos rank 6. Portanto não posso arriscar isto. Mato um Horde. E mato o segundo Lorde. Assim que me atrapa. E agora eu fico a pensar aqui na main 2. Eu tenho que fazer o rank 6. Que é para conseguir banir os recursos. E eu pensei. Eu podia ter banido os meus Lordes. Como vocês viram. Mas. Ele pode jogar o terceiro Lorde. Que é normal. Nesta altura eu estar jogando o terceiro Lorde. E se eu lhe tirar as trapos. Ele fica com um LD descontrol só. Fica tipo com dois Lordes no cemitério. O que é que ele faz com dois Lordes? Enquanto se eu lhe deixares com duas trapos. Ele vai buscar duas trapos. Uma trap pode. Que lhe trazer um outro Lorde. Portanto o problema. Isso é o mesmo. Isto só era bom em manir os Lordes. Se ele não jogasse o terceiro Lorde. Mas eu não posso. Garantir isso. Portanto. O que eu vou fazer. Eu vou manir as duas trapos. Pronto. Ele assim fica só com um LD descontrol. E fiquei aqui a pensar. Ok. Se ele tiver uma trap na mão. Ele usa trap. Entra para a mesa e parte-me o Metalor. O Vermilho. Está fixe por mim. Por mim está ótimo. Porque assim eu vou buscar um tuner dos bandidos para a mão. Que é o Lau Lau. Está aqui o Lau Lau pessoal. E aqui faço outro erro. Se ele for a Battle of Haze passar por cima da Phoenix. Eu também estou bem por trás do deck. E aqui tenho. Acho que tinha dois exatamente. Na altura. Ele faz 100 do Fan Fan. E eu. Ok. Seta-me a carta que dá special do Lorde. Ok. E eu aqui penso. Ok pessoal. Tenho uma hipótese. Porque a Shenshen agora vai banir de certeza. Portanto. Entra a Shenshen. Eu dou o Lau Lau. E aqui faço outro erro. Que foi. Eu não vi os tuners. Senão eu matava neste turno. Só que eu não reparei. Que os tuners que eu tenho no Smiterion não há. O único tuner que eu tenho acesso é o Lau Lau. Ou seja. O meca vai ter de banir o Lau Lau da mesa. E assim já não conseguia fazer M7 para jogo. Porque a minha ideia aqui era. Forçava isto. Ele trazia. Fazia aqui M7 com os dois níveis cheios. Bounce no Lorde e ataque para jogo. Só que lá está. Eu não contei os. Os tuners. Portanto. Vou ter lidado com o Lorde. Porque é um 2x8 de cu. Eu tenho muita maneira de lidar com isto pessoal. Qual é que foi que eu escolhi? Subir aquele nível. Ok. E fazer aqui o avião. Porquê eu quis aqui fazer o avião? Porque eu agora. Vou-lhe banir dois dos Lordes. Ok. E consigo ter mais tempo. Porque no próximo turno. Ele é obrigado a lidar. Com este. Com este Fortress. Porque eu agora consigo passar por cima. Com este venido. E agora pensem na situação dele. Ele tem uma carta. Possivelmente uma trap. A trap mete-lhe um 38 na mesa. Ok. Este 38 da mesa. Vai ter de atacar obrigatoriamente. A minha Fortress. Ok. E o Fortress. Ele ganhando o Fortress. Eu aqui no cemitério. Só preciso sacar um nome. Numa deck. Ok. Preciso sacar um nome. Para conseguir continuar a jogar para a frente. E ele desiste. Porquê? Eu acho que ele comprou um monstro. Mas como eu vos digo. Ele ia banir a carta. Porque tem a 6x na mesa. Ele ia atacar o XYZ. Porque tinha de atacar o XYZ. Se não perdia. Porque eu se bania o bicho na mesa. E eu só preciso sacar um nome. Para conseguir continuar a jogar pessoal. Olhem. O grind deste deck. Foi incrível. Ok pessoal. Duas desires. Tipo na boa. Está para jogar. Deu para jogar. Mesmo que sobre duas desires. O que é muito, muito fixe. Para um barato tipo este. Que vocês vejam o problema que vocês têm. Ok. Tirar um normal summon. Quando eu não tenho a spell para cima. É muito, muito difícil para mim. Ok. Mas o deck é extremamente bom. Extremamente forte. Eu tenho a admitir uma coisa. Eu nunca fiz o Zeus. Não porque as oportunidades não surgiam. Mas sei lá. Eu consegui sim dar a volta sem usar o Zeus. Mas o Zeus é uma carta muito, muito forte. Esta é uma das URs que eu vos aconselho a ter. Futuramente. Não só para esperar. Mas para outros trabalhos também pessoal. Ok. Deixem os vossos comentários. O que é que vocês acham da lista. O que é que vocês acham do formato. Porque agora temos a certeza que vamos ter o formato com uma AQC. O que eu pessoalmente não gosto. Até esta carta. É uma carta. É uma carta. Pronto. É isso e três esqueletos. Mas pronto. Eu gosto muito destes baralhos. Vão ser muito fixos com o Engenho Breaktoken. Também nós devemos receber no futuro. Porque se é que eu vos escolhi este baralho. Também vos expliquei isso. E são dois baralhos que para a bundle list não perdem muito. Ok pessoal. Porque eles nunca vão abrir o gato. E nunca vão tocar em vertical orto o suficiente para eles morrerem. Porque se eles tirarem o calamidades. O deck continua a ser top pessoal. Ok. Não os deixem enganar. O deck continua a ser top mesmo sem calamidades. Tivemos isto no TCG. E aqui também vai ser igual. Portanto pessoal. Já sabem. Deixem as vossas opiniões nos comentários. Que decks é que vocês gostavam de ver aqui. Pode ser que a gente consiga trazer alguns. Porque eu tenho algumas gemas para gastar. Estou a pensar em pêndulos. Porque agora já sei que posso usar o Electromite. Muito fixe. Vou te mandar uma coisa que eu tenho este tempo que agora. Tenha certeza que posso usar o Electromite. Só não sei bem o que é que ainda é. Pronto pessoal. É isto. Fiquem bem. E espero que tenham gostado.